eu preciso de vocês na verdade nós precisamos né gente nós todos se ela me assusta brincadeira não me assusta não vou adormir como vocês sabem a gente tá gravando uma websérie pra um canal que a gente vai criar agora canal por nós quatro e a gente precisa ajuda de vocês a gente precisa saber o nome pro canal né eu coloquei cocô galera o canal vai ser sobre webséries a gente vai fazer algumas séries legais pra vocês então tem que ser algo relacionado a séries entendeu muito sério 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 nome do canal agora eu entendi o que ele falou e agora eu coloquei ideia na minha mente agora eu falei é isso mesmo seguinte o canal vai ter um nome então ajuda a escolher o nome do canal para os quatro para nós quatro comenta lá no instagram na última foto os nomes que vocês acham legais você tem que falar nome galera que a borda é tipo webséries entendeu a gente vai ter um canal que produz webséries entendeu não é o nome da série atenção tô te dando menino a gente vai produzir várias webséries a gente já começou a gravar a primeira websérie vocês vão amar se não tô entendendo tá muito foda então juntem com os nomes lá pelo amor de deus cu galera o canal da webséries já foi criado o amei todo mundo se inscrevendo no canal tá aqui ó que é quatro formatos quero todo mundo se inscrevendo pois é pra você ter acesso ao link que dá direto ao canal vai no meu instagram e o link na bio é direto ao canal vou mostrar pra vocês uma prévia do que vem nessa webséries vão curtir muito e a gente tem que escolher o nome dessa webséries ainda porque quatro formatos é o nome do canal porque eles quatro formatos porque cada um tem o seu formato eu tenho meu formato ele tem o formato dele, o Alan tem o dele, entendeu cada um tem o seu formato mas como assim o que que é formato formato é o seu jeito de ser tipo assim eu sou a personalidade eu sou tipo eu sou bonzinho ele é trouxa entendeu o gabriel é criouro cada um tem o seu jeito então é quatro formatos o nome do canal agora a gente precisa do nome da websérie que a gente vai fazer uma prévia da websérie que vai ter nesse canal vou mostrar pra vocês eu preciso ver se vocês gostam peraí 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 tudo tem um início né esse aqui é o bruno matheus digamos que ele é o certinho do grupo e esse aqui é o luiz maris pra ele sempre tudo tá de boa mas nem sempre é assim o garoto preocupado e desconfiado em algumas situações mas cuidado viu gabriel nem tudo que parece é irritado sensitivo, corajoso e misterioso com ele fica tudo vizinho ele até viu que já não tem problema Alan Andrijauskas apresentação dos quatro tem muita coisa por aí então corre lá no meu instagram o link tá na bio se inscreve no canal ativa as notificações e fica atento que logo mais saiu o capítulo é só vem 10 mil quero 10 mil logo nessa cara todo mundo se inscrevendo amo vocês não 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 é para ela, não é para ela, não é para ela.